Olá, vamos transboar Imagens Aéreas, Viaduto do Noroeste, Drone Filma, Obra 3. E vamos dar uma olhada na água mineral, já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma, Obra do Viaduto Noroeste, Episódio 3. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo da descrição. Você já conhece essa obra? Você passa aí todo dia ou mora aí perto? Você já chegou a ver como essa obra anda? Comente abaixo da descrição. Esse é o Viaduto do Noroeste. Vai começar agora. Foi autorizado o início da obra recentemente. Como todo mundo que trafega por aqui tem dificuldade de contornar, estando em direção ao água mineral para a cia ou em direção sobradinho, vai ter esse viaduto para facilitar. Esse é o croquis do viaduto. Viaduto do Noroeste vai beneficiar cerca de 100 mil motoristas diariamente. A obra deve início nessa terça-feira, dia 18, após o governador assinar a ordem de serviço. O investimento é de R$ 29,6 milhões e vai gerar 300 empregos. O viaduto do Noroeste vai beneficiar cerca de 100 mil motoristas diariamente quando concluído. O investimento é de R$ 29,6 milhões e que vai gerar cerca de 300 empregos. O consórcio responsável pela obra é Bela Via, Tracinho Secol. E a previsão é que os trabalhos durem 10 meses, incluindo topografia, terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obra de arte especial viaduto, obras complementares, serviços ambientais e canteiro de obra. Para o governador, o viaduto soluciona o trânsito nessa região da altura da Épia com o Noroeste. É uma reclamação antiga. Tinha mais de 10 anos que se prometia o viaduto e as coisas não saíam. Por isso, a nossa pressa de começar logo e não esperar o próximo mandato. Essa é uma dívida do governo com esse bairro. Esse bairro foi vendido com uma esperança e agora estamos saudando esse débito. Visão que é compartilhada pelo presidente do DR. O Noroeste é um bairro novo, com uma infraestrutura de qualidade, mas que necessita desse acesso facilitado. Esse viaduto vai resolver o entrocamento com a Épia e a entrada do Noroeste. Já o presidente do Terracap acrescenta que o viaduto é um retorno à população pela venda de terreno em todo o DF. Aqui estão mostrando para onde vai o lucro da venda dos lotes da Terracap. Vai para a cidade. O Noroeste foi prometido lá atrás para ter muita infraestrutura e estamos conseguindo agora trazer essa infraestrutura para dentro. Quem mora no bairro também comemora. É o caso do presidente da Associação dos Moradores. Ele lembra do passado do promessa para elogiar a iniciativa do atual governo. Somos hoje quase 23 mil moradores e já passamos da metade da ocupação do bairro. Outro ponto observado entre os presentes à cerimônia é a importância do viaduto para organizar trânsito na avenida W9, que foi concluído na gestão do governador. Trata a principal avenida do bairro e a entrega do via W9, que deve ser a via prioritária do Noroeste. E a gente sabe que o trânsito do Noroeste está concentrado no W7. E isso causa impacto para os moradores e para o Parque Bulemarts. Organizar esse trânsito e trazer aqui para W9 era uma demanda bem antiga. Então, essa é o viaduto, a obra que já estava fazendo. Esse é o canteiro de obras. Noroeste fica ao fundo. Ali tem uma bacia de retenção, abaixo do Parque Bulemarts. Se você seguir essa via aqui, a gente chega na Asa Norte. Tem o atacadão bem ali. Tinha um extra antigamente, agora não tem mais. Fechou. Esse é o canteiro de obras. Agora é o canteiro de obras aí. Não deixe de assistir outros vídeos nosso, como obra do Túnel do Centro de Taguatinga. Terceiro acesso de Águas Claras. Obra do Avenida Helio Prats. Olha a aldeia de índio aí, lá no fundo. E o Saan, do lado direito. E à direita, Parque da Água Mineral. Obra do N3, Riacho Fundo 2. Viaduto do Recando das Emas, barra Riacho Fundo 2. Inaugurado a parte de baixo, agora continuado a parte de cima. Obra do EPIG, Sudoeste. Obra do SPM, Setor Policial Sul. Obra do Viaduto Sobradinho. Obra do Viaduto do Itapuã Paranoá. Itapuã Parque, Pavimentação DF 001, trecho 2527, Jardim Botânico. Inaugurado a trecho em frente do condomínio Ilha de Montaim. Pavimentação DF 250, que vai do Itapuã até Trevo do Escola Classe Sobradinho dos Melos. Inaugurada a parte até Entre Lagos. Pavimentação DF 440. Caso que eu sugerir a uma obra, se der, faremos para vocês. A pedido de um inscrito, vou mostrar também o Parque de Água Mineral, que fica ao lado do Noroeste. Essa é a entrada do Parque de Água Mineral, de Brasília. Tem duas piscinas, uma antiga e uma nova. A antiga é menor e a nova é maior. Aqui, costuma, pessoal, aqui da Asa Norte, na região próxima, ir bem cedinho, 5 da manhã, 6 da manhã, para fazer caminhada nas trilhas. E também dar uma quer nadar naquela água gelada, de água corrente. Essa é a entrada principal da Água Mineral. Esse aqui é todo o Parque de Água Mineral. Olha, estacionamento externo. Olha aí, dá para ver a obra do viaduto ali. Noroeste, à direita, à esquerda, futuro, obra do viaduto do Noroeste. Olha a aldeia de índio aí, em Noroeste também. Uma detalha da aldeia, já existiam aí há muito tempo e foi mudado de lugar. Essa aqui é essa área, setor de abastecimento e armazenamento norte. E vamos dar uma olhada por dentro. Vamos voando para lá. Água Mineral. A história de criação do Parque Nacional de Brasília se relaciona diretamente com a da construção de Brasília. construindo-a em um parque urbano de visitação expressiva ao longo do ano. A unidade de conservação surgiu da necessidade de se proteger os rios fornecedores de água potável à capital federal, mantendo a vegetação em estado natural. Os objetivos que levaram as autoridades da época a instituir foram o parque contribuir para equilíbrio de condições climáticas e evitar a erosão do solo do Distrito Federal. O parque tem como objetivo básico a preservação do ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisa científica e desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Criado em 29 de novembro de 1961, o parque possui uma área de 42 mil hectares e abrange região administrativa de Brasília, Sobradinho, Brasilândia e município goiano de Padre Bernardo. A principal atração do parque é a parte das piscinas. Os afloramentos do lençol freático e as minas da água surgido na época da construção de Brasília e durante a implantação de via de acesso e a exploração de areia. Deram origem à piscina pedreira, a piscina velha, levada a uma crescente demanda para a construção de uma segunda área de recriação, que é a piscina areal, a piscina nova. Para quem gosta de prática e de esporte em contato com a natureza, o parque dispõe de duas trilhas de pequena e média dificuldade ou da capivara, trilha para caminhar e indicada para a criança, sempre acompanhada por um responsável, e de duração aproximadamente de 20 minutos. E a de cristal água, para a prática caminhada e de mountain bike. A duração é de 1 hora e 30 minutos, conforme o percurso escolhido. Além disso, o parque protege o ecossistema típico do Cerrado do Planalto Central e abriga as bacias do córrego formador da Represa Santa Maria, que é responsável pelo fornecimento de 25% de água potável que abastece o Distrito Federal. Essa é a piscina nova. E o anterior é a piscina velha. Vamos ver se... Olha aí, Noroeste. É, vamos fazer um vídeo também sobre a obra do Hospital Oncológico e aproveitar e dar uma voada em cima do Noroeste. Vamos mostrar para vocês em um outro vídeo aí, para não ficar muito grande. E olha a obra do viaduto do Noroeste. Olha, está cada um lá no fundo. Setor de concessionárias da Asa Norte. Tem alguns mercados grandes ali. Tem um shoppingsinho também. Olha, é um shopping grande, né? Olha, é uma aldeia de índios. Olha, olha o Noroeste. Olha, olha o Noroeste. Olha, olha o Noroeste. Aonde serão feitas as obras do viaduto. Se você seguir à esquerda, você vai para o Sobradinho. Vai para Colorado. Leva a polo digital também. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilha na sua rede social e no WhatsApp. Dê like ou deslike se você gostou ou não do vídeo. E ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Parque Nacional de Brasília. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo. E ative o sininho.